Olá, gente linda! A obra O Grito, uma das mais importantes do movimento expressionista, foi pintada pelo pintor norueguês Edward Munch. Mas essa obra não se resume a uma só. Existem quatro versões de O Grito. A primeira, de 1893, com o título de O Desespero, se encontra na Galeria Nacional de Oslo, medindo 91 por 73,5 centímetros, Munch pintou essa obra numa técnica de óleo e pastel sobre cartão. Ela foi roubada em fevereiro de 1994, tendo sido recuperada três meses depois. A segunda versão, datando também de 1893, e feita a lápis com cores menos vivas, pertence ao Museu Munch de Oslo. A terceira versão de propriedade de um particular foi pintada em 1895. As cores são mais fortes do que nas outras três versões. E é a única em que a moldura foi pintada pelo artista, com o poema que descreve uma caminhada ao pôr do sol, que inspirou a pintura. Essa versão foi arrematada em um leilão da Sotheby's em maio de 2012, por 119 milhões de dólares. Tornando-se a pintura mais cara da história, a ser arrematada no leilão até aquela data. A quarta versão, executada em 1910, em têmpera sobre cartão, mede 83,5 por 66 centímetros. Foi exibida no Museu Munch de Oslo até o seu roubo, em agosto de 2004. Dois anos depois, a obra foi recuperada. Estão gostando dessa série? Ícones da pintura? Inscrevam-se no canal Arte na Rede e cliquem no sininho. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto